E aí, pessoal, vamos falar sobre As Venturas de Pendleton. Eu gostei tanto desse filme, eu achei tão bonitinho esse filme, eu achei, assim, que eu não ia gostar, achei que ia ser um pouco bobo, mas não, é um filme tão puro, tão bonito, que quase me fez chorar ali assistindo, cheio de músicas boas e antigas, e cheio de lições, um elenco recheadíssimo, que eu não sabia, a gente tem o Hug Bonneville, o Ben Wischel, a Sally Hawkins, a Nicole Kidman, o Jim Bromwich, a Julie Waiter, sim, quase o elenco todo do Harry Potter tá aí. Então, a gente tem vários e vários atores conhecidos, e a história é que Pendleton foi criado na Floresta do Peru pelos tios Patsu e Lucy, mas um terremoto acaba separando o trio depois da tragédia, e o pequeno urso é enviado para a tia, a Londres. Ele chega na estação de trem de Pendleton, onde passa a procurar um explorador que visitou no Peru décadas atrás. Na estação de trem, ele conhece a família Brown, que decide ajudá-lo a encontrar o tal explorador. Só que a vida em meio à civilização não é tão simples quanto parece. Então, é aqueles típicos filmes de criança, assim, que tem um monte de atrapalhada, um monte de coisinhas, assim, mas é muito legal. Quem faz a voz do tio Patsu é... Patsu? Tuzo? Não sei como é que é. É o Michael Gumbel, sim, o Harry Potter, o Gumbledore. Então, é um filme muito bonito, vale muito a pena ser assistido.